O fato de ser grupo de mulher, nós pensamos assim, dar uma fugida com relação a tudo que já vinha sendo feito e tal. Eu ainda tô cantins, por acreditar, por acreditar no meu talento. Aí eu fiz o curso e desde então, já fui comprando meus equipamentos, já fui começando a tocar na sete e tô aí na correria. Terminou o CD, era a correria de gravar, de ir pro estúdio. O estúdio é em Planaltina, a gente mora em Braslândia. A gente cortava Brasília no meio pra ir pro estúdio, sabe? E aí chegava no estúdio e tal, gravava, a gente ficava com fome, às vezes voltava pra casa com fome. Ela tinha que cuidar da filha, no outro dia eu tive que ir pro serviço. O machismo tem, tem, lógico, tem. Mas isso nunca interferiu na gente não. A gente vem passando pro cima igual outra toa, assim. Então nunca fez diferença nenhuma pra gente, não. Na verdade, estamos vivendo nossos sonhos neste exato momento. Tudo isso faz parte de todo um sonho, de ter um trabalho legal, um trabalho onde as pessoas recebam de uma maneira bacana. Eu me vejo cantando e vendo esse movimento crescer, sabe? Eu quero ver muita mulher cantando, eu queria ver um showzão de rap, que a maioria era mulher, sabe? Deixa os recalques se enganar, deixa os recalques se enganar. Não tem desfalque, se segue a comanda, na mão esmalte a atitude de drama. Deixa os recalques se enganar, deixa os recalques se enganar.